Olá amigos do Toque de Vida Um monge decide meditar sozinho Longe do seu mosteiro, ele toma um barco e vai até o meio do lago Fecha os olhos e começa a meditar Depois de algumas horas de silêncio imperturbável Ele, de repente, sente o golpe de um outro barco batendo no dele Com os olhos ainda fechados, ele sente a raiva crescer E quando abre os olhos, está pronto para gritar com o barqueiro Que ousou atrapalhar a sua meditação Mas, quando ele abre os olhos, vê que era um barco vazio Não amarrado, que flutuava no meio do lago Neste momento, o monge começa a pensar E entende que a raiva está dentro dele Ele simplesmente precisa da batida de um objeto externo Para provocar a raiva Depois disso, sempre que conhece alguém Que irrita ou provoca sua raiva, ele se lembra A outra pessoa não passa de um barco vazio A raiva está dentro de mim Este foi o nosso Toque de Vida de hoje